O Chih, não deixa ele saber Que todos os amigos dele querem é viver E o Gabriel, o Paulo e o Rafael Também tem o Sandrinho, o Lendo e o Daniel Fechou o baile, direto pra minha nave Traz o Xambon, pra nós ficar suave Traz o de Chava, pra nós fazer fumaça Manda um saco, pras mina e pra praça Junto com ela, também vem a Flavinha, Patrícia e Manuela O Chih, não deixa ele saber Que todos os amigos dele querem é viver E o Gabriel, o Paulo e o Rafael Também tem o Sandrinho, o Lendo e o Daniel Fechou o baile, direto pra minha nave Traz o Xambon, pra nós ficar suave Traz o de Chava, pra nós fazer fumaça Manda um zap, pras mina e pra praça Junto com ela, também vem a Flavinha, Letícia e Manuela Chih, não deixa ele saber Se não eu vou O que acontece em Vegas, morre em Vegas O Chih, não deixa ele saber Que todos os amigos dele querem é viver E o Gabriel, o Paulo e o Rafael Também tem o Sandrinho, o Lendo e o Daniel Fechou o baile, direto pra minha nave Traz o Xambon, pra nós ficar suave Traz o de Chava, pra nós fazer fumaça Manda um zap, pras mina e pra praça Junto com ela, junto com ela Junto com ela, também vem a Flavinha, Letícia e Manuela Chih, não deixa ele saber Que todos os amigos dele querem é viver E o Gabriel, o Paulo e o Rafael Também tem o Sandrinho, o Lendo e o Daniel Fechou o baile, direto pra minha nave Traz o Xambon, pra nós ficar suave Traz o de Chava, pra nós fazer fumaça Manda um zap, pras mina e pra praça Junto com ela, também vem a Flavinha, Letícia e Manuela Chih, não deixa ele saber Se não eu vou O que acontece em Vegas? Morre em Vegas